Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Bom, que o PSD não tenha contributos a dar neste combate a esta ameaça coletiva, nós não estranhamos. Estranhamos é que o PSD, para além de não ter contributos para trazer para discussão, ainda venha a formular juízo de valor sobre as forças políticas que quiseram também eles dar contributo. Depois ouvi uma entrevista, vi uma entrevista do Sr. Deputado Rui Rio, dizer que era uma injustiça o facto dos micro e pequenos empresários, que simultaneamente fossem trabalhadores, não beneficiassem dos apoios. Pois sim, pois sim, os verdes têm uma proposta para alargar esses apoios aos micro e pequenos empresários que simultaneamente sejam trabalhadores. O PSD não vai votar essa proposta. Não se percebe. Quanto às apreciações parlamentares, e começando pela apreciação ao Decreto-Lei 10A de 2020, dizer o seguinte, face ao que temos vindo a assistir e no que diz respeito ao comportamento por parte de muitas entidades patronais, que continuam aliás a aproveitar-se da situação para fazer tábua rasa dos direitos de quem trabalha, fica claro para todos que as medidas constantes do Decreto-Lei 10A de 2020 estão longe do necessário para dar resposta ao essencial e para salvaguardar os direitos dos trabalhadores, apesar de reconhecermos a oportunidade e a justiça de muitas das medidas desse diploma legal que agora apreciamos. Foi aliás por considerarmos que as medidas desse Decreto eram insuficientes que nós apresentamos um conjunto de iniciativas legislativas que também hoje estão em discussão. Quanto à apreciação parlamentar ao Decreto-Lei 10D de 2020, que incide sobre o setor das comunicações eletrónicas, duas notas. A primeira, para dizer que as autorizações concedidas por este diploma às operadoras de telecomunicações não se encontram limitadas no tempo e, portanto, exige-se que o regime tenha um prazo de vigência expresso e claro. Mas é ainda necessário impedir que nesta matéria não reine a Lei da Selva, o que significa que é necessário fazer depender a assunção dessas medidas por parte das operadoras da respectiva fundamentação, impedindo assim abusos mais que previsíveis. A segunda nota tem a ver com a necessidade imperiosa de garantir que não vai haver interrupção do fornecimento de serviços de comunicações eletrónicas por iniciativa das operadoras, sobretudo quando vivemos um período onde o teletrabalho obrigatório está instalado e começa a ser a regra nos casos onde é aplicável. Relativamente à apreciação parlamentar ao Decreto-Lei 10J-2020, que se refere a medidas excepcionais de proteção dos créditos às famílias, às empresas e a outras entidades, os Verdes também consideram fundamental alterar o diploma de forma a impedir os abusos dos bancos face aos direitos dos clientes bancários. E o mesmo se diga quanto à necessidade de garantir, do ponto de vista legal, que os bancos permitam o acesso às linhas de crédito a todas as empresas que preencham os respectivos requisitos. É, aliás, a única forma de salvaguardar a sobrevivência das micro, pequenas e médias empresas e libertá-las do poder discricionário que os bancos continuam a ter e a fazer uso, mesmo em períodos como aquele que vivemos. De resto, nem é necessário referir a importância que as micro e pequenas empresas continuam a representar para a nossa economia, apesar do sufoco que continuam a atravessar. E, portanto, se estas empresas reúnem os requisitos e os critérios legalmente estabelecidos, têm de ter acesso às linhas de crédito, quer os bancos queiram, quer não. Muito obrigado, Sr. Deputado José Luis Ferreira. A próxima intervenção acaba o PSD. Sr. Deputado, a Clara Marques Mendes. Obrigado, Sr. Deputado, 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 Sr.